Sai vídeo novo que eu testei e você não é avisado. Por quê? Mas por quê? Quer ficar sabendo de vídeo novo assim que ele sai do forninho pra conferir o quanto antes o que eu andei testando? É só ir até a página do canal, se inscrever, isso se você já não for inscrito, clicar no sininho vazio e prontinho. Se quiser receber também os avisos por e-mail, clica na palavra configurações que aparece lá embaixo da página, ativa as inscrições pra virem também por e-mail. Valeu e bora pro vídeo. Olá, ETs. Tudo bem? Agora fico até sem falar. Agora que eu tenho uma apresentação como... Fala, meu povo! Fala, meu povo! Fala, meu povo! Fala, meu povo! Porque se você já ouviu essa apresentação, você sabe, obviamente, que eu estou aqui, né? Também se você já viu, você já vai ter percebido isso. Eu estou aqui com o Cris, do Coxinha Nerd. Essa daqui é mais uma das collabs do Cruzeiro, do Azul Board 3, mas ele não está sendo o Azul Board 3, porque eu e Cris somos preçosos o suficiente para termos 100 mil collabs com muitas pessoas, mas nós ficamos na mesma cabine e tivemos um desplante de não fazermos uma collab, apesar de provavelmente você ver no canal dela o vlog do Azul Board, que só faz uma collab. É, a Stella era o ponto de fundo do negócio, praticamente. Era eu atrás, hein? Mas não acabou rolando, então a gente está fazendo aqui agora. Não sei se vocês já viram outras, eu não sei exatamente qual vai sair primeiro, então essa pode ser uma aleatória também. São com a Lab Skin que eu faço a mesma pergunta para o pessoal, a gente vai conhecer mais o canal da Cris e mais sobre algumas preferências dela também. Estamos apenas 50% de Coxinha Nerd aqui, temos apenas a metade da laranja coxinhosa. A outra metade está aqui, ó. A outra metade está nos bastidores. A banda. Bora lá! A banda está aqui com a gente também, temos aqui várias pessoas, Ricardo está no background, minha irmã está no background, pombo pi e até o doge está todo mundo aqui no background, porque também é um cenário bem diferente do que eu preciso usar, que é a minha sala. Vamos, Cris. Temos um pombo voador aqui. Temos, fique quietinho aí, hein? E aí, então, a minha primeira pergunta é, o que você leva de tecnologia na sua mochila ou bolsa? Eu levo carregador portátil sempre, porque eu moro muito longe de tudo. Então, até chegar em qualquer lugar, eu já estou sem bateria. Uma bateria poderosa. Sim, preciso bateria. E a gente comprou um carregador assim, que tem, sei lá, umas 7 cargas, então, agora a gente tem bateria eterna para sempre. Isso não falta. Basicamente é isso, cara. Celular, isso e a GoProzinha, que está sempre ali esperando para gravar algum vídeo. Sim, sim. Vox. Basicamente é isso. Não tem muitos mistérios. É prático, mas é conciso. Sim. E na sua opinião, é só, está com um esquisito. Mas, como é de smartphone, então para você eu vou fazer outra. Já que você tem a vibe diferente, para você, qual foi a série que mais te impressionou em 2016, 2017? Nossa, deu oi, com certeza. Deu oi. Não existe outra série que tenha me impressionado mais do que The Way, que é da Netflix. Sim, para quem não sabe também, inclusive tem até, o Solo Christian Nerd tem, não é fã clube, é um clubinho. Clubinho The Way. Para discutirem teorias, tem milhares de vídeos do Solo Christian Nerd, sobre teorias de The Way, que é um seriado... Desculpa. Não, pode falar. Inclusive dos movimentos de The Way. Inclusive dos movimentos de The Way. E é bem ficção científica, é um seriado que tem uma coisa de Stranger Things e é uma vibe bem louca. Tem que assistir, não adianta explicar para vocês. Para que você mais usa o seu smartphone? Nossa, trabalhar. Todas as redes sociais, o tempo todo, insanamente, eu olho muito mais para o celular do que para as pessoas ao meu redor. Eu estou sempre assim, eu estou sempre postando em alguma coisa. Postando no Snapchat, postando no Instagram, postando no Instagram. Eu sou muito compulsiva com o de Marte. Você geralmente não vai viver em muitos bate-pacos, assim, de WhatsApp, Telegram, essas coisas. Mas toda hora vai chegar uma notificação para você. É uma coisa que vai postar. Sou muito compulsiva. Então, para você, você que é uma pessoa que usa bastante bateria e que está usando sempre para trabalho, o que você acha que smartphone precisaria melhorar? A bateria sempre. Todos. Porque, né? Bateria infinita. É, bateria infinita. E o processamento me incomoda um pouquinho, porque como eu uso muito rede social e todas abertas ao mesmo tempo e todas subindo coisas ao mesmo tempo, chega uma hora que o meu smartphone olha para a minha cara e trava-se. Só o Facebook já come metade. Aí o resto da RAM divide para as outras pessoas e as outras redes e moeu tudo. Então, se eu tivesse um celular super potente com processamento maravilhoso e bateria eterna seria muito feliz. Então, vocês veem que não é só para gamers que o celular precisa ter um bom processamento porque workaholic também precisam de um bom processamento. Sim. Nada pior do que você estar postando uma legenda no Instagram e o Instagram falar parei de funcionar. Beijo. Fecha. Oi. Assim, vocês trabalham muito mais com o site. Vocês já devem praticamente conhecer o site do Cochinha Nerd que é ultra visualizado mas no YouTube vocês começaram agora 10 mil inscritos e por que vocês resolveram começar o canal? Bom, primeiro o Panda sempre quis ir para o YouTube. Eu sempre tive mais vergonha. Eu sempre fui mais no editorial. Eu sempre falei nossa, mas eu consigo fazer uma crítica tão boa escrevendo porque eu tenho que falar, entendeu? Eu sempre tive esse questionamento. Mas quando a gente resolveu se posicionar melhor assim como criador de conteúdo a gente sentiu a necessidade de fazer vídeo também. E aí a gente foi experimentando mas um combinado que eu tinha com ele sempre era se chegar um momento que eu falar não dá não me sinto confortável deixa só no site me deixa não insiste. E isso não aconteceu. Deu tudo certo. agora a gente é super viciada em fazer vídeo todo dia. E assim para o pessoal que não conhece eu já dei uma explicadinha mas quais são os assuntos que vocês mais falam no canal de vocês e até no site mesmo também. Existe o carro-chefe muito pesado que são séries e filmes porque não é todo dia que sai uma notícia bombada de tecnologia não é todo dia que sai uma notícia de um game novo mas sai todo dia alguém anuncia um filme e uma série ou uma renovação de alguma dessas duas coisas ou sai o diretor de um voltou de outro ator confirmado ator confirmado então acaba assim que não é nem por gosto mas pela intensidade de notícia a gente acaba falando muito mais de séries e filmes e acaba que também quando você assiste um filme gravar uma crítica ou uma resenha ou ver alguma coisa assim é muito mais rápido do que receber um celular testar exige todo um tempo de maturato é muito rápido então acaba sendo o nosso carro-chefe mas a gente está tentando trazer alguns outros conteúdos agora focar em outras coisas de dica de livro mas livro é ah dica de livro você está vendo até eu esqueço do livro todo mundo esquece eu também temos livro também enfim todo mundo do entretenimento assim a gente cuida bastante o pessoal conhece muito a história do coxa nerd mas tanto o panda quanto a Cris saíram de empregos coxinhas coxinhas para serem coxinhas nerds e quais são os desafios que vocês enfermcem quais são as maiores dificuldades para vocês terem o canal de vocês hoje ou antes quando a gente largou tudo que a gente é desses que larga tudo pode ser do começo e de agora assim a diferença dos desafios ah eu acho que assim por exemplo eu fiz faculdade entrei numa multinacional e estava 8 anos numa multinacional então por exemplo com meus pais fiz pós-graduação foi aquele caminho bonitinho assim que o pai e a mãe olham e falam tipo ah orgulho posso dormir em paz aí de repente a pessoa surta e fala não não quero nada disso tipo assim youtuber mas estava tudo tudo certo sabe e o panda é a mesma coisa ele estava na empresa bonitinho com carreira e chances de crescimento mas ele trabalhava com TI então tudo bonitinho sabe e a mãe dele também super tipo ah meu filho meu orgulho e tal e de repente dois loucos que trabalham de pijama às vezes o dia inteiro em casa que a mãe dele chega lá e está a gente sentada no computador assim ó meu trabalhando então assim eu acho que o maior desafio disso foi a família foi fazer com que todo mundo entendesse de que é sério de que é um trabalho de que a gente não estava brincando sim de que tem muitas empresas que acreditam e que investem e que compram a ideia e que a nossa opinião importa por exemplo o meu pai é um que hoje ele me liga e fala você assistiu Demolidor porque sabe então assim existe agora esse respeito de conteúdo como se fosse um engenheiro que você tira uma dúvida sim sabe existe esse respeito agora ao trabalho de orgulho de dizer que é isso que a gente faz mas demorou um pouquinho mas demorou é complicado sabe é uma carreira nova então acho que foi o nosso maior desafio porque a vergonha a gente supera o equipamento você se vira a iluminação o sol tá aí então tipo você meio que vai se virando sabe mas a família você tem que convencer que aquilo ali sim tá indo com o caminho perdido é claro que Deus ela fala também de repente seguir o caminho do YouTube o que aconteceu com essa pessoa gente como volta terapia pelo amor de Deus o descarrego mas foi o nosso maior desafio eu acho assim mas enfrentamos tudo deu certo no final também é um desafio que assim não costumou muito de ouvir já me lembram só falar foi eu conseguir foi eu perseverar quando eu não tinha nenhum vídeo mas são poucas pessoas que falam de família porque vocês realmente levaram a sério muita gente tem canal de YouTube ou tem outro emprego ou tem alguma coisa aqui ou eu tenho isso também e vocês tipo eu acho que eu acho que nós somos dois a gente sempre fala que no momento que um está muito desanimado com alguma coisa o outro tem a obrigação de estar muito feliz mas é obrigação não tem como os dois estarem mal então não dá tempo de ficar triste com nada sabe a gente posta um vídeo cara tem vídeo nosso de livro principalmente que é super mal posicionado dentro do YouTube que as pessoas não valorizam esse conteúdo tem vídeo nosso que passa 24 horas com menos de 100 visualizações e outros vídeos que do nada bombam em meia hora sabe ultrapassam todos os limites de vídeo e a gente na semana seguinte é outro vídeo de livro não é aquilo ali que vai fazer com que a gente não poste sabe mas é a força que um dá para o outro então nunca foi um desafio é isso rendeu bastante é um assunto bem legal mesmo a gente fala muito sim sai bastante do canal de tecnologia do ramo de tecnologia superportável para todas as pessoas e aí porque você fez seu canal é porque eu gosto da tecnologia porque você fez seu canal porque eu adoro tecnologia qual o seu desafio minha câmera quebrou qual o seu desafio conseguir aparelhos para testes não mas isso deve ser um desafio mesmo sim é um desafio então é isso gente eu falei bastante coxinha nerd aqui eu sou bastante coxinha nerd aqui embaixo vai estar links para você perseguir outras redes sociais vai dar só uma frase então tipo eu tenho que dar só persiga nas redes sociais é tudo coxinha nerd e aí com sotaque carioca então vocês vão ver aqui embaixo curte aí e ficamos por aqui então com esse vídeo collab com o Cris do coxinha nerd yay tchau tchau